Bom dia pessoal, tudo bem? Sou o Luiz da Encauch. Hoje é o nosso primeiro dia aqui no Worktiba, é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Curitiba de Work Público. Então hoje a gente está começando aqui no Parque Barigui, um lugar bem bacana e nós esperamos aí ter várias oportunidades e a gente vai mostrar mais imagens para vocês, fiquem ligados que a gente vai trazer muita novidade. E aí